Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, sou o Jaguarino e essa é a notícia do Palmeiras. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp e, claro, comente os nossos vídeos. Esses dias aí, ou aproximadamente ontem, o Mano Menezes foi numa rádio aí em Porto Alegre e disse que achava que ele era um pouco exagerado em reclamações com o juiz. Mas depois que ele viu o Abel Ferreira, do Palmeiras, na beira do campo, ele falou que ele até é um juvenil perto dele, né? A pergunta que eu deixo pra vocês, é justo o que vem acontecendo com o Abel na beira do campo, a marcação? Inclusive, juiz até já expulsou sem entender o que o Abel e sua comissão técnica falam. Responde aí nos comentários aí se você acha justa essa fala do Mano Menezes. Comportamento, sabe que eu achei que eu tava meio exagerado, tá? Aí fiquei olhando o Abel Ferreira, do Palmeiras, e virei um juvenil, em termos de reclamação. Mas como a tolerância é maior que os que vêm de fora, né? Então a coisa andou mais normalmente. Eu acho que... Eu acho que...